Música Pelo calendário judaico é primavera em Israel e foi nesta estação que os judeus deixaram de ser escravos no antigo Egito. E é essa libertação que eles comemoram durante o Pessah, a Páscoa dos judeus, que neste ano coincide com a celebração da Semana Santa. As centenas de membros da casta dos Kohanim, envoltos em seus tradicionais chales de oração brancos, abençoaram a multidão em frente ao Muro das Lamentações. A palavra Kohanim é o plural de Kohen, que significa sacerdote em hebraico. Os fiéis com os braços erguidos recitaram trechos do quarto livro da Torá, a Bíblia Judaica. De acordo com a fundação da herança do Muro das Lamentações, cerca de 80 mil pessoas participaram da bênção. O Muro das Lamentações é o vestígio do muro que sustentava o segundo templo judeu destruído pelos romanos em 70 d.C. Música